Bom, sabendo, levando em conta o momento em que nós estamos entrando, que nós vamos começar a viver, já estamos vivendo, que é uma grande mudança, eu acho que está na hora da gente começar a entender o que tem por trás disso e, de certa forma, se adequar. Então, pensando nisso, eu resolvi falar um pouco das coisas que diz respeito a essas mudanças. Como vocês sabem, isso está aí, para quem quiser pesquisar sobre o assunto, existiu já um fórum, esse ano, ano passado, um fórum para discutir acerca das questões geradas pela pandemia e os desafios econômicos provenientes dessa questão toda. Por isso, existe uma prerrogativa sobre um grande reset, um novo reinício, uma nova reiniciação, digamos assim, para o mundo. Isso, que é o que as pessoas chamam de nova ordem, isso realmente, se você olhar por um lado só da situação, isso realmente tem a ver com questões econômicas, políticas e sociais. Porém, depende, não é somente isso. Não tenho condições, ninguém tem condições, ninguém nem pode falar abertamente e descaradamente sobre isso e nem mesmo eles farão isso dessa forma. No entanto, como a gente sempre fala, não existe nada escondido, muito menos hoje, em 2020. E a intenção, a nossa intenção é sempre mostrar mais ainda a verdade das pessoas. Para que vocês tenham a capacidade, o poder de escolha mediante uma reflexão sobre o assunto. Eu sei que da forma que eu estou falando, parece que está voando as coisas. Assim como eu fiz um vídeo no início, no meio do ano, se não me engano, que ficou bem... Eu fui até bem zoada naquele vídeo, porque parecia que eu estava falando um abobrinho, assim, né? Então, tá, dentro do que eu puder, vou já dando uma amostra a vocês das coisas. E eu vou começar por alguns esclarecimentos que eu acho que são bons vocês pensarem. São bons pontos de partida para que vocês pesquisem e para que vocês se familiarizem, né? Primeiro, eu quero falar uma coisa para você. Ainda voltando lá no gancho do Fórum Econômico de Davos e sobre o Grande Versete. E tem um livro que eu vou botar aqui embaixo que vocês podem ler, caso vocês se interessem pelo assunto. Então, primeiro eu quero que você entenda que não existe no mundo, em meio à elite, em meio a tudo, o mais poderoso que controla as economias, as mídias e tudo mais, não existe ateísmo. Muitíssimo pelo contrário, né? Eu sei que a imagem que a gente tem, às vezes, das pessoas muito ricas ou das pessoas que são poderosas, de alguma forma, a gente tem a tendência de achar que religião é uma coisa muito patética, até muito medíocre, é uma coisa muito de povinho, né? É uma coisa mais voltada para a gente. Nós que somos pobres, nós que somos do terceiro mundo, enfim. A gente é muito... A gente acredita muito que as coisas são assim, né? Só que eu tenho que te dizer que não é assim que funciona. Existe, sim, uma rede, um meio religioso que, obviamente, não é aberto para todas as pessoas. Não está ao alcance de todo mundo, muito menos das grandes massas. E esse meio religioso, digamos assim, ele é extremamente importante, é extremamente bem cuidado, preservado, adorado e respeitado. É realmente respeitado. E assim como o Deus cristão é presente para vocês, né? Em tudo que é canto e outros deuses também são, Então, o que rege toda essa linha de pessoas também está presente em tudo. Na verdade, essa religião, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a luz que ilumina essas pessoas, sabe? É extremamente importante, é vital. Ela está presente como o ar que a gente respira. E faz parte de tudo. Então, eu quero te deixar claro isso. Por quê? Porque tem muita gente que está entendendo as coisas, mas está colocando muito para um lado prático. Agora, infelizmente, eu esqueci o nome do livro. O livro que escreveu a respeito do Risset e eu esqueci o nome dele e esqueci o livro também. É porque eu estou um pouco nervosa. Mas as pessoas que lerem, por exemplo, esse livro, e elas forem muito práticas, ou elas forem ateias ou agnósticas, elas vão entender que aquilo ali é somente... Ou, às vezes, só se elas forem sensatas, né? Porque a gente que vive num país chato, cristão, onde tudo é Jesus, tudo é igreja, tudo é esse pensamento doido desse pessoal aí, a gente, quando vê alguém falando qualquer coisa, a gente já associa logo num balaio só, né? A gente não consegue separar. Então, a pessoa que já está cansada disso e é inteligente, ela não vai entender o outro lado. Ela vai achar que é simplesmente alguma coisa de cunho econômico, material e afins. Mas não é. Não é somente. Somente. Então, essa questão religiosa, né? Eu falo religiosa entre aspas porque não é bem religião, que a gente pode chamar isso. Mas essa questão, ela... Assim como vocês... Vocês não costumam... Quem é que... Já que o meu canal é de maioria de macumbeiro, né? Nós, né? A gente não... Quando a gente está seguindo isso, não é mais os meios que eu utilizo, mas, assim, quando vocês estão querendo fazer alguma coisa, ou tomar um passo importante na vida de vocês, fazer qualquer outra coisa, vocês não buscam uma entidade para pedir um conselho, vocês não vão jogar busos para tentar um contato com os orixás, ou vocês não vão procurar um outro tipo de oráculo, ou, às vezes, você que é cristão, você vai em uma igreja, você ora para Deus, você abre a Bíblia aleatoriamente para ver se bate alguma coisa, enfim, vocês não fazem isso. Então, é... Tudo o que gera e governa o mundo também funciona dessa forma. Isso é uma coisa importante, porque, sabendo disso, vocês podem conseguir compreender como outras coisas funcionam. Na verdade, eu sei que tem muita gente que acha que eles são totalmente alheios, né? A essas coisas religiosas e místicas, mas é muitíssimo pelo contrário. Tudo, absolutamente tudo o que acontece está milimetricamente calculado, baseado, orientado pelas coisas que são seguidas, né? Por quem... Quem cria tudo, né? Do mundo. Então, isso é um passo importante que você tem que entender. Talvez isso, com o tempo, vá te explicar muita coisa. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que tem que ter jeito para falar as coisas, às vezes eu não tenho. Então, tem muitas coisas que você pode achar que é meio absurdo, que é lenda, ou que é inconcebível, né? Para qualquer ser humano, ou para qualquer pessoa que tenha inteligência, que tenha raciocínio lógico. Mas, olha... Não é. Não é. Tem muita coisa que realmente... É absurda, né? Existem coisas que talvez seja interessante você tentar entender um outro lado da história, né? A gente cresce, a gente nasce e cresce ouvindo um lado das coisas. A gente nunca parou para tentar entender o outro lado. Ou ver as coisas de um outro ângulo. E esse enxergar as coisas de uma outra forma, ele diz respeito também a você simplesmente se despir de todos os conceitos que você tem. E os preconceitos também. E você ser uma pessoa, assim, de cabeça aberta. Mas eu não estou falando que você tem que ser cabeça aberta para aceitar um casal de homossexual, ou alguém que queira trocar de gênero, não. São coisas muito maiores. Muito maiores. Que a forma como você pode lidar com isso, de repente isso vai dizer muito sobre o seu próprio futuro, sabe? Sobre o seu destino. Sobre o seu lugar no meio disso tudo. E o religioso a qual eu me referi, agora há pouco, ele, na verdade, é uma coisa surreal. É explicável, mas não posso detalhar, mas é literalmente mágico e absurdo, extremamente assustador. E mais que, aqui eu sei que eu estou falando para a maioria de espiritualistas, de umbandistas, de candomblescistas, de pessoas que lidam com a magia. E por mais que a gente veja muita coisa nesse meio, é difícil a gente se assustar. A gente vê coisas naturais. A gente vê coisas normais. O meio religioso, que está por trás do grande poder do mundo, ele não é o que a gente conhece. Não é o que todo mundo tem. Então, quando a gente fala de um novo normal, a gente tem que pensar também nesse meio. O que tem proveniente dele. Então, agora a gente chegou no momento do vídeo em que vai ser bem provável que vocês talvez pensem que eu estou com algum problema mental ou estou ficando maluca por causa das coisas que eu vou falar aqui. Mas... Gente... Coisas que vocês veem em filmes, coisas que vocês veem em filmes, em séries, elas são, na verdade, muito mais próximas da realidade do que vocês possam imaginar. Claro que não é uma coisa que está aberta e à disposição de todas as pessoas, né? Assim como a própria religião a qual eu me refiro nesse vídeo. Eu só não me incomodo de falar sobre isso porque eu já tive tanto problema aqui nesse canal, sabe? Acho que uma mais ou a menos não vai fazer muita diferença, mas é uma coisa que eu preciso passar. E não foi fácil para eu conseguir ter possibilidade de passar isso, então eu não vou perder essa oportunidade. Gente, quando eu falo coisas que vocês não imaginam, eu estou falando de de ressurreição de pessoas, de trocas de pessoas uma pela outra, de refazimento de uma parte destruída da pessoa, então você tem uma perna que você vai perder essa perna, então não tem como a gente trocar isso. é... existem realmente é... pessoas que porventura podem acabar sendo substituídas por outra, seja porque é necessário, seja porque porque aquele corpo não funcionou ou teve algum problema, então trocou as coisas. É absurdo, né? É absurdo, isso aqui parece absurdo. Então às vezes vocês são condicionados a assistirem, vamos supor, filmes em que existem contatos com seres de outros lugares e às vezes a aparência desses seres pode ser meio bizarra, né? E talvez você pode pensar que isso não existe, que é apenas uma coisa de ficção, uma obra de ficção, alguém com uma imaginação muito fértil foi lá e criou aquilo, só que não. Na verdade é um processo de cópia em muita coisa. Na verdade quando a gente fala que não tem nada que está oculto é porque as coisas estão o tempo inteiro sendo expostas, o tempo inteiro. Todos os artistas que vocês amam, os cantores, os atores, as pessoas que estão por trás dos bastidores das grandes produções, tudo, 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 sendo que o que tem de melhor, a nata de tudo que existe dentro da arte, vamos colocar assim, é, está preparada para lidar com isso, está inserida dentro disso, ou melhor, preparada não, nem todo mundo é preparada, até porque para você se preparar, eu vou te falar que, cara, não é brincadeira não, primeiro você tem que ver se você não vai ficar maluco, entendeu, isso não é fácil, é, é bem complicado para uma pessoa simplesmente receber uma enxurrada de informação e de coisa que aparece que a cabeça vai explodir e nem todo mundo consegue lidar com esse processo, é daí que muita gente afunda, não é só esse processo, né, é uma coisa muito mais complicada do que vocês possam imaginar e do que eu posso falar agora aqui nesse momento, então é por isso que muita gente infelizmente acaba tendo que cair fora, seja de uma forma, não, não tem uma forma muito pacífica, né, seja morrendo de causas naturais ou seja assumindo, tendo algum problema, enfim, é regra do jogo, mas, é, a realidade é essa, é bizarra, né, é literalmente maluco, se você parar para analisar e está tudo muito claro para vocês, não é, não é uma coisa do tipo, ah, nossa, isso aqui está acontecendo igual o que aconteceu no filme tal, não, é o contrário, na verdade, não foi um, uma premonição, na verdade, não foi uma premonição, foi um aviso, entende? claro, obviamente, que eu não estou falando que é, que é tudo, toda obra ou toda coisa que é falada, não, gente, eu estou querendo dizer que existem coisas referentes a toda essa questão que são expostas a vocês, entende? Que são declaradas, elas, como eu falei, elas não são aleatórias, elas têm propósito de estarem sendo feitas e mostradas, entendeu? e estou falando isso para você não achar que vai aparecer o chapéu de vermelho, vai aparecer a tempestade do X-Men, essas coisas, entendeu? São coisas específicas e que você nunca, tem coisa que você nunca vai achar que é que é possível porque é muito absurdo realmente, se eu puder em algum momento, eu tinha muita vontade, eu já tinha até um projeto sobre isso para poder mostrar para vocês, mas eu não acho que não tem como eu fazer isso agora, não pode, então eu vou esperar um pouco, se der, eu mostro para vocês terem uma noção de como funciona mais ou menos, mas por que eu estou falando tudo isso, né? Eu sei que está parecendo que eu estou maluca, parece que eu usei isso, é uma droga e vim aqui do nada contar uma história doida para vocês, mas não é, não é, é, familiarizar, vocês já estão, na verdade, sendo familiarizados com uma série de coisas, né? Se eu não nos de 2020, nada mais, mas é do que familiarização, é para vocês se acostumando a muita coisa, né? Mas tá, por que eu puxei essa questão de coisas sobrenaturais, doidas e religião e tudo isso e tá, tá? Por que chegará um momento, né? Em que uma das das foices, digamos assim, vai ser a forma como a pessoa lida com essas questões também, como você respeita isso, como você entende, como você vê, o que você pensa, a sua ideia sobre isso pode ser um ponto-chave para a sua sobrevivência também, num tempo mais à frente, tá? Como eu já falei no outro vídeo no início do, no meio, né, do ano, vamos repetir isso daqui, já que eu falei de força, né? Quais os outros mecanismos, quais as outras formas de você se defender, de você se encaixar, de você não é se dar bem, né? De você ficar em pé. Então, como você enxerga a natureza? Como você enxerga e respeita o mundo? Que tipo de pessoa você é? Vou tentar falar aqui da forma mais clara possível, hein? Que tipo de pessoa você é diante da natureza? Você é uma pessoa que você joga lixo no chão? você está se fudendo se você vai entupir o bueiro com latinha, com garrafa? Você consome plástico desenfreadamente? Você utiliza luz sem energia, né, no caso? Sem se preocupar em como isso vai se renovar o que é preciso para gerar essa energia para você? Você tem alguma noção do impacto da existência de um ser humano na Terra e como isso impacta a natureza de uma forma geral? Sim, não. Você que coloca filhos no mundo, você pensa no impacto que esses filhos vão gerar para a natureza ou não? Você educa, você que já tem filho, você educa seus filhos para respeitar essa natureza, para entender como funciona o nosso ecossistema e quais as formas que você tem de preservar esse sistema. Você educa seus filhos para isso ou não? Você acha que isso é uma chateação, uma coisa babaca que não parece uma porra nenhuma ou você não acredita em aquecimento global, em poluição, em nada, etc. Então, como você lida com essas questões é extremamente importante. Como você lida com a maternidade de novo? Vai parecer que eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que não vai ter filhos, mas, meu bem, não é. Na verdade, as pessoas que têm filho igual coelho são pessoas que estão na fila para rodar, assim, estão na fila para rodar bem na frente, entende? Então, a forma como você enxerga a maternidade é uma coisa muito importante para a sua sobrevivência. Não estou falando amanhã, não estou falando semana que vem, mas vai precisar ficar de orelha em pé porque pessoas que não enxergam essa coisa da forma correta e não vale e eu acho que vale te lembrar que agora nós estamos em 2020 já na porta de 2021 agora só existe uma forma correta, só existe uma forma correta de fazer as coisas e eu acho bom você se apressar para se adequar a isso. Então, é uma questão que você precisa rever. ponto muito importante até mesmo bonito e é bonito e eu vou em outro momento em outro vídeo assim que eu puder eu vou explicar por que que é bonito eu vou explicar por que que as coisas às vezes são para a gente de uma forma muito feia quando a gente não conhece alguma coisa quando a gente não sabe como aquilo funciona a gente tende e a gente cresce condicionado a pensar que aquilo é errado ou é ruim e na verdade as coisas não são bem dessa forma então quando eu puder vou fazer um vídeo falando sobre isso mas voltando ao tópico um ponto bonito um ponto legal disso tudo é que tipo de pessoa você é como você lida com a natureza com os animais como você lida com as pessoas com as crianças como você vive que tipo de coisa você faz escondido que tipo de coisa você esconde das pessoas você finge que não faz é quais os tipos de crime você já cometeu ao longo da sua vida o que você seria capaz de fazer se nunca fosse descoberto para um grupo de pessoas isso vai passar batido mas tem pessoas que precisam rever esses conceitos porque vai ser importante eu sei que em muitos momentos se você olhar de uma forma geral não só para o meu vídeo mas por tudo que vocês têm de conteúdo da mídia das artes pode parecer contraditório porque você está falando uma coisa e você está ao mesmo tempo alertando dessa coisa e você está pode ficar meio confuso mas pega para você o que for útil o que for te ajudar de alguma forma então como você está lidando com a tecnologia como é você com o seu telefone celular como você funciona com a televisão com as artes qual o seu nível de consumo sobre isso quanto tempo você passa absurdo no seu telefone isso é uma coisa muito importante quanto mais controle você tiver diante disso melhor para você porque uma pessoa que ela ela não consegue desgrudar do telefone preste muita atenção nisso já sabendo o que tem por trás daquilo ali e vocês já sabem tudo está esclarecido gente eu sei que às vezes tem coisa que você vai ouvir assim como esse próprio vídeo que de repente você vai ouvir você vai falar caralho que porra maluca não faz o menor sentido essa mulher está louca quem fez esse documentário aqui está louco essa porra aqui é um negócio de ficção tem nada com nada não vai funcionar nunca não existe embora possa estar aparecendo dessa forma não é dessa forma é muito sério isso então sabe o que eu penso disso tudo sabe um jogo que a gente tinha quando criança de esconder as coisas e ficava naquela de estar quente estar frio sabe como é então é tipo isso ao mesmo tempo que não está escondido tá bom vocês só tem um catálogo grande de informações e vocês tem que abrir os olhos é somente isso isso gente tudo que eu falei nesse vídeo o que tem de uma forma geral é muito é pra poder abrir a cabeça das pessoas e já ir acostumando né com com o que tem pela frente pra gente já ir se adaptando a muita coisa então é isso o que eu vou dar também é não entra em parafuso né não não entra em estado de choque não fica nervoso não fica ansioso não fica deprimido antes do tempo vive um dia de cada vez é se você conseguir pegar uma mensagem que eu passei nesse vídeo aqui que fala muito a respeito da questão religiosa né digamos assim você vai entender que embora muita coisa possa parecer ruim na verdade tem um lado muito bom e você pode de certa forma se beneficiar desse lado bom dependendo é tudo uma questão de você simplesmente enxergar as coisas deve demorar muito que eu volto com um vídeo que tenha coisas desse assunto né que digam a respeito disso por hoje é só um beijo grande e até até ano que vem né tchau gente tchau tchau